Voltamos, terceiro ano, agora nós vamos fazer a correção da folhinha em PDF, tá bom? Vamos ao número 1. Vou ler o enunciado do número 1. Separe as sílabas das palavras abaixo. A primeira palavrinha foi a palavra mar. Vamos falar a palavrinha devagar, ó, mar. Novamente, mar. Mar. Quantas vezes a gente abre a boquinha? Eu abri uma vez. E vocês? Eu acho que sim, também só abriram uma vez. Vou falar a palavrinha novamente. Mar. Então, vamos separar essa palavrinha em sílabas, vamos descobrir quantas sílabas ela tem. Vamos lá. A palavrinha mar, ela tem uma sílaba, ok? A tia vai guardando aqui, porque logo depois, no exercício número 2, nós vamos ter que utilizar essas palavrinhas, tá? Então, eu vou colocando ali no cantinho. Agora, vamos à palavrinha sapo. Vamos falar a palavra sapo. S-A-P-O. Novamente. S-A-P-O. Vamos fazer a divisão dela em sílabas. S-A-P-O. S-A-P-O. Quantas sílabas? Tem a palavrinha sapo? Duas sílabas, tá? Vamos guardando ali. Então, sapo, sapo. Duas sílabas. Vou guardando. Agora, nós temos a palavrinha médico. Vamos falar a palavrinha médico. Novamente. M-E-D-I-C-O. Vamos lá fazer a separação, a divisão em sílabas. M-E-D-I-C-O. M-E-D-I-C-O. Quantas vezes nós abrimos a boquinha? Três vezes. Quantas sílabas? Três sílabas, ok? Então, vamos separando ali a folhinha. Agora, a palavrinha pé. Vou repetir. Pé. Nós abrimos a boquinha uma única vez. Vamos, então, aqui a divisão dela. Ela só tem uma sílaba, tá bom? Pé. Agora, a palavrinha pesado. Vou falar a palavra devagar. P-E-Z-A-D-O. Novamente. P-E-Z-A-D-O. Vamos à divisão silábica. P-E-Z-A-D-O. Ela tem três sílabas. P-E-Z-A-D-O. Três sílabas. Uma, duas, três, ok? Vamos à próxima palavra. Pensamento. Vou falar a palavra devagar. P-E-N-S-A-M-E-N-T-O. Novamente. P-E-N-S-A-M-E-N-T-O. Quantos pedacinhos eu tenho? Vamos fazer a divisão silábica? Vamos lá para poder descobrir quantos pedaços. P-E-N-S-A-M-E-N-T-O. Eu tenho quatro sílabas. P-E-N-S-A-M-E-N-T-O. Quatro sílabas. Ok? Até aqui? Eu acho que sim, né? Vamos à próxima palavrinha. D-I-N-O-S-A-U-R-O. Vou falar a palavra devagar. D-I-N-O-S-A-U-R-O. D-I-N-O-S-A-U-R-O. Vamos lá fazer a divisão silábica? Não podemos nos esquecer que os dois S, eles não ficam juntos. Eles se separam, tá? Então, vamos à divisão. D-I-N-O-S-A-U-R-O. Olha aqui, ó. D-I-N-O-S-A-U-R-O. Quantas sílabas? Uma, duas, três, quatro. A palavra D-I-N-O-S-A-U-R-O, ela tem quatro sílabas. Próxima palavrinha. É a palavrinha T-I-J-O-L-O. Vamos falar a palavrinha. T-I-J-O-L-O. Novamente. T-I-J-O-L-O. Vamos fazer a divisão silábica. T-I-J-O-L-O. Quantas sílabas nós temos? Três sílabas. Uma, duas, três. T-I-J-O-L-O. Três sílabas. Próxima palavra foi a palavrinha três. Vamos falar. Três. Novamente. Três. Vamos à divisão silábica. A palavrinha três tem uma única sílaba. Nós abrimos a nossa boquinha uma única vez. Ok? Próxima palavra. A palavra LI-BER-DA-DE. LI-BER-DA-DE. Novamente. LI-BER-DA-DE. Vamos à divisão silábica. LI-BER-DA-DE. Nós temos na palavra LI-BER-DA-DE quatro sílabas. Alguma dúvida até aí? Eu acho que não, né? Vamos para a última palavrinha do exercício número um. Foi a palavra MAN-HÃ. Vou falar a palavra MAN-HÃ. Novamente. MAN-HÃ. Vamos à divisão silábica. MAN-HÃ. Quantas sílabas eu tenho na palavra MAN-HÃ? Duas sílabas. Muito bem. Até daqui a pouco.